Nos pomares de pêssego, a poda é indispensável para o desenvolvimento de bons frutos. Com a poda de frutificação, é praticado o raleio. A planta recebe uma maior quantidade de luz, ventilação e nutrientes, além de deixar o ambiente menos propício para a proliferação de pragas e doenças. A principal poda que é feita nessa época é a poda de limpeza e frutificação, preparação para frutificação, onde o produtor vai estar fazendo a escolha dos ramos, a seleção de ramos, a eliminação dos ramos que não são considerados numa posição adequada, eliminação também de ramos ladrões, eliminação de ramos doentes, secos, atacados por praga e doença. Então, este período é o ideal, inclusive, da dormência da planta. Além da limpeza, outro objetivo na poda é preparar novos ramos para a produção da próxima safra. Nós vamos, com esse ato de fazer essa intervenção, nós vamos estar diminuindo a competição entre os ramos e vamos estar, assim de tudo, promovendo o desenvolvimento do ramo para o ano seguinte. Essa, então, é basicamente, em resumo, seria a fisiologia. Ou seja, eu vou cortar agora e dali, daquele ponto onde eu corto, é que vai sair o próximo ramo para a safra do próximo ano. O corte deve ser feito no período em que a planta está em estado de dormência, ou seja, quando o seu desenvolvimento vegetativo é temporariamente reduzido pela baixa temperatura. Por isso, é ideal que ela seja realizada entre os meses de junho e julho. Por isso que a gente procura fazer, nessa época, onde ela tem com menos desgaste de energia, não fazer cedo, que é para não provocar, não mexer na fisiologia da planta, qualquer interferência que estiver, a reação dela é florescer, é vegetar, e muito tarde, para evitar que ela desgaste de energia, desenvolvendo as flores e flores, e até frutinhos depois, e a gente vai cortar, botar lá na prática, a poda vai eliminar esse material. Também é necessário que o produtor saiba o que quer durante o cultivo. Nos primeiros anos do pessegueiro, a poda de formação vai orientar a forma como a planta vai produzir. Entre as podas de formação mais utilizadas, estão a forma de vaso e a forma de Y ou V. O formato de Y ou V é utilizado quando se tem uma densidade acima de 1.500 plantas por hectare. Neste caso, a planta possui duas ramificações. Já no caso do formato de vaso, esse sistema é utilizado com aproximadamente 800 plantas por hectare, contendo quatro ramificações por planta. A escolha entre as duas formas de condução vai definir um pouco sobre a característica de mão de obra que o produtor tem na propriedade e o destino da fruta, se vai ser uma fruta mais para mercado, uma fruta para indústria. Então, são as duas principais formas de condução na região de pelota. Sendo que o formato em taça é o mais representativo na região.